Explica um pouquinho pra gente qual é a diferença dessas vacinas, né? A gente tem muitas vacinas e eu acho que a população aprendeu, inclusive, o nome dos laboratórios, né? Porque começou a querer se escolher, né? Eu só tomo vacina da AstraZeneca, eu só tomo da Pfizer. Mas a gente sabe que essas vacinas também, elas têm tecnologia diferente, né? Uma é através do RNA, outra é de vírus inativo. E todas elas funcionam da mesma forma? Então vamos lá, Carla. A gente chama isso de plataformas, né? Então, lá no começo, não sabíamos nada, a gente tinha uma pressa absurda. O número de mortes, só pra gente relembrar, o Brasil chegou a ter 3 mil mortes por dia de Covid, certo? Era muito alto. Eu lembro que eu fazia o Jornal da Cultura e enquanto a gente estava fazendo o jornal, eles colocavam o counter, contando o número de mortes que aconteceram durante aquela hora do jornal. Era um negócio absurdo. Então a gente não podia olhar aquilo e imaginar que aquilo era só um numerinho. Não, aquilo eram pessoas e famílias que estavam por trás daqueles números. Então a gente tinha uma emergência pra ter uma vacina. E daí se foi pras tecnologias. Então a tecnologia de vírus inativado, que inclusive é o estudo que eu participei no Emílio Ribas, da Coronavac, é a tecnologia mais conhecida. É a tecnologia que a gente usa pra vírus da gripe. Então você pega um vírus inteiro, você inativa esse vírus, ele tá morto, eu brinco que ele é morto esquartejado, né? Ele tá morto, é impossível esse vírus da vacina causar doença. É impossível, mesmo mecanismo pra gripe. E uma vez que você faz esse vírus inativado, você aplica essa vacina. Então era uma vacina que, do ponto de vista de tecnologia, ela era mais simples. Só que o que aconteceu nessa época? Em paralelo, tava se desenvolvendo muita vacina de RNA mensageiro nos Estados Unidos. Tanto Moderna e depois veio a Pfizer. Com qual objetivo? O objetivo era a vacina pra câncer, Carla. Tem um câncer. Tem um câncer. O que você fazia? Você manda suas células de câncer pro laboratório da Moderna, nos Estados Unidos, e ele desenvolvia uma vacina genética contra o seu câncer. Que bárbaro. Isso tava mil por hora, até que aconteceu a pandemia. Então eles mudaram, em vez de fazer isso, mas a tecnologia já tava em curso, eles mudaram o foco pra Covid-19 e por isso que a vacina sai em tempo recorde. Não é que foi tudo inventado. Não, já tinha toda a pesquisa básica pra você poder mudar o foco no final do túnel. Em relação, a vacina de vetor viral, que é a terceira, então, o vírus inativado, as vacinas de RNA mensageiro e agora as vacinas de vetor viral. Leia-se a AstraZeneca, né, Oxford, AstraZeneca e a Janssen. Essas vacinas, a gente também não é novidade porque já tinham desenvolvido vacina contra o SARS-CoV lá de 2002. Então a tecnologia já existia. O que eles fizeram? Eles substituíram com o vírus atual. Então, assim, independente da plataforma, naquele momento, qualquer vacina que fosse disponível, era o que eu falava, qual é a melhor vacina pra mim? É aquela que tá disponível e principalmente aquela que está dentro do seu braço. Não adianta eu ter vacina na prateleira. Então isso foi lá no começo e foi isso que absolutamente mudou o nosso futuro. Eu vou te dar um número em termos de morte, só pra gente ter uma noção. No período pré-vacinação, quase sete por cem mil habitantes morriam. Sete pessoas por cem mil habitantes morriam. Com uma dose, 0,97 por cem mil. Então cai de sete pra 0,97. Com duas doses, 0,73 e com três doses, 0,29. É fantástico isso. Então é matemática, tá certo? Eu tô falando de matemática, eu não tô... Eu tô simplesmente retratando os números que nós temos. Isso com qualquer vacina? Eu tô falando especificamente de Covid. E nem é do ponto de vista de vacina. Ah, é a vacina ideal? Tá longe de ser a vacina ideal. Mas eu digo com qualquer vacina... Qualquer vacina. Qualquer vacina da Covid. Agora eu entendi. Qualquer vacina da Covid. Se eu tomasse Pfizer, se eu tomasse AstraZeneca, Janssen, Coronavac, a que tivesse disponível... O desfecho, morte e hospitalização, ou seja, doença grave, os números são esses. O que pode variar um pouco é o desfecho de ter infecção ou não. É outra discussão. Eu vou fazer a camiseta... Eu amo a vacina, né? Eu sou super fã da vacina. Eu sou super fã da vacina. Obrigado.